É o nosso amigo Dedé trabalhando aqui, vocês já conhecem ele em alguns vídeos que ele já se apresentou, nós filmamos ele aí. Foi um sucesso o vídeo dele daquela vez que nós fizemos, as pessoas gostaram do trabalho dele e ele está aqui mais uma vez, trabalhando aqui, nesse serviço, nessa obra aqui. Ali o ajudante, o ajudante da obra aí. E aí vai, né Dedé? Tem que ir, né meu amigo? Aí Dedé, manda um abraço para o pessoal, um alô para o pessoal aí, está ali assistindo. Alô meu pessoal, estou aqui em cima desse andalmo aqui, trabalhando um pouco, que é a vida da gente, vamos trabalhar mesmo. É verdade. E estou aqui tocando o barco, fazendo um outro amigo meu aqui. Certo. O pessoal sempre gosta do meu serviço. É verdade. Trabalho devagar, mas faço os vídeos bem feitos. Muito bem. Estamos aí na área. Qualquer coisa precisar, né Dedé? Precisar. Só entrar em contato. Só entrar em contato. Meu número é 3954-3438.9. É, muito bem. Esses três nove que falam é 999-999. Isso, é. 999. 999. Fala três nove. Três número nove, né Dedé? É. É. Então está aí. Qualquer coisa, entre em contato com ele aí, pedreiro profissional, do bom. Pedreiro de mão cheia. É, a gente tem que trabalhar e fazer a coisa bem feita, né? Bem feita. Por isso que o pessoal lhe contrata que você trabalha bem e é como se diz, faz o trabalho com garantia, né? É, o serviço tem que ser bem feita, né? O serviço errado não perde. É verdade. Tem que trabalhar conforme o gosto do dono. Do dono. É verdade. É verdade. E estamos aí na área. Já está aí, pessoal. Você está vendo aí? É. Esse muro aqui. Ele já fez esse muro todinho aqui, ó. As imagens estão um pouco assim, meio escuras, porque hoje está nublado. Aqui na Bahia está nublado hoje. Assim, o tempo nublado. E garoando, né Dedé? É. E as imagens podem sair um pouco escuras. Aí eu venho sempre assim. Mas aqui está um clima bom. Pode ver que o céu... Olha ele botando ali o plomo. Pedreiro bom é assim, ó. Então você pode ver aí, ó. Aqui está nublado, o tempo nublado, bem nublado mesmo, ó. Olha, ó. Bem nublado mesmo, o tempo, ó. Então hoje vai ser muito frio aqui, pessoal. E... Por isso que as imagens estão um pouco escuras, mas dá para você ver. Aqui o trabalho, né? Quando o sol está quente, as imagens assim dos vídeos saem melhor. Mas... Só que... Hoje está assim... Meia coisada. Meia escuro. Então é isso aí, meus amigos. Estamos aqui hoje. Aqui. Acompanhando aqui o trabalho... Do amigo Dedé. É o nosso amigo Dedé que está aí trabalhando. E... Você... Está acompanhando aqui hoje com a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário aí. O que você acha do pedreiro aí. Dê um alô para ele. Manda um abraço para ele, que ele fica muito alegre. Muito satisfeito. Já deixou o contato dele aí. Qualquer coisa... Você pode acompanhar. E também contratar o nosso amigo. Né? Trabalhar... Na obra aí com você. Certo, pessoal? Olha a muralha que ele já fez lá. Todinha foi ele ali. Ajudando ali parado. Só esperando a ordem. Aí. Fiz essa muralha todinha aí. E já vem aqui. Pegando essa ponta de cá. E é ligeiro. Pensa no homem que trabalha ligeiro. É, a gente... Me dá um prédio desse aí, coca. Dê, né? Me dá um prédio daquele lá, coca. É, José. Trabalha aqui. Se quiser um trabalho mesmo. No jeito, é ele aí, ó. A gente tem que trabalhar conforme o que a gente pode fazer. Dede, mais uma vez, pode mandar um abraço aqui para o seu pessoal lá em São Paulo. Aquele outro vídeo, com certeza, suas meninas devem ter assistido lá em São Paulo. Quem está lá em São Paulo. É. A sua turma. Dê o nome aí. Dê a turma. Que pode assistir lá também, quem sabe. Meu nome é José Nildo da Silva. Meu nome é José Nildo da Silva. Popular. Chamado Dedé. Dedé. Paraibano misturado com carioca. É, misturado com carioca. Paraibano misturado com carioca. E estamos aí, na luta. Trabalhando. Você nasceu, foi na Paraíba ou foi no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Nasceu no Rio de Janeiro. Fui criado na Paraíba. E foi criado, ai, ele nasceu no Rio de Janeiro e foi criado na Paraíba. Qual era de lá? Ele é filho de Paraibano. Conceição do Piancó. Conceição do Piancó. Qual era da onda, hein? Ele falava? Terra que no chão, Rio Mato é Verde. Rio Mato é Verde. É isso aí. É nordestino misturado com carioca, viu? É. Estamos usando a luta aí. É, aí você vê que realmente o Rio de Janeiro é um estado que tem mais Paraibano, né? É no Rio de Janeiro. E é mesmo, tem mesmo. É, Rio de Janeiro tem muito Paraibano. Tem muito Paraibano. O pessoal da Paraíba emigrou para o Rio de Janeiro e lá, é, a parte daquelas comunidades lá é mais de pessoas da Paraíba. Mais é Paraibano. É. É, mais Paraibano. É verdade. Agora São Paulo já tem uma mistura. São Paulo é uma mistura grande, né? São Paulo é. Porque São Paulo migrou gente de tudo quanto foi estado do Brasil. Está dentro de São Paulo. Está dentro de São Paulo, né? Porque São Paulo é uma grande metrópole, uma grande capital, cidade e os interiores muito grandes. Muito grande, é. É. Brasília foi construída também pelos nordestinos. São Paulo também. Quem construiu São Paulo a maior parte de lá é os nordestinos. Os nordestinos, né? É, os nordestinos. E... O Brasília tem muitas pessoas lá do Piauí. É Piauí e Maranhão. Maranhão. É. Brasília, é. É Brasília. Foi quem construiu Brasília quando Gil Salino Kubitschek foi construir Brasília. Era o presidente da época e resolveu construir Brasília naquela sistema lá, né? Verdade. E Brasília é uma cidade muito bacana também. É verdade. E realmente o Brasil é um país grande e nós somos todos brasileiros. O Brasil é nosso. Apesar que tem pessoas que querem dividir o Brasil, né? É verdade. Tem pessoas que, orgulhosas, que querem dividir o Brasil, acho que o Estado é deles só. Mas para nós que somos brasileiros, não tem esse negócio de sul e nem de leste nem oeste. Nós somos brasileiros. É não, né? Brasileiros de fé. De fé e trabalhador. De paraibano. Povo de ordem, um povo bom. Brasileiro, o Brasil é um país considerado nos exteriores como um país de um povo alegre. É verdade. Hospitaleiro. Com certeza. Não é? O sol abriu um pouquinho. Agora dá umas imagens melhor. Dá para ver melhor. Melhor, né? É. Aí, Dedé. Agora clareou. O sol abriu aqui um pouco. Está um pouco nublado. Já estamos vendo aí que o nosso amigo Dedé trabalhando. E o Zenildo. Pois é, Dedé. Quer dizer que você é uma pessoa que você mora só? É, mora sozinho. Você é separado da mulher, né? Você é separado da esposa. Eu moro em São Paulo. Já tem quantos anos separado já? Quinze anos. Quinze anos separado da mulher. E estou pretendendo arrumar uma nega. Está precisando arrumar, né? Uma nega sem retrabahadeira, direita. Muito bem. Para nós trocar o barco. A palavra nega que você quer dizer no sentido carinhoso de uma mulher, de uma esposa. Uma mulher carinhosa, uma mulher que... Não é? Que lhe zela. Trabalhadeira, interesseira, que zela com o homem. E o homem zela dela também. Muito bem. Então, pessoal, se tiver alguma pretendente aí, o telefone está aí no WhatsApp aí, no vídeo. Ele já falou aí, o meu moleque. Tem contato com ele aí. É isso aí. Então, quinze anos separado. Quinze anos separado e quer tentar arrumar uma... Uma esposa, uma companheira, né? Uma companheira. Muito bem. Companheira, trabalheira, seja direita. Não importa a idade, né? Não importa a idade. Pode ser cinquenta, sessenta, setenta. Até setenta ainda garanto. É mesmo? Garanto. Muito bem. Uma esposa que seja uma mulher, uma companheira, que queira uma companhia, né? Exatamente. Porque tem gente que fica escolhendo idade. Não adianta o cara também. O cara com sessenta, querer uma mulherzinha de dezoito, de vinte. Mulher de dezoito, de vinte. Aí não dá certo. Aí não dá certo. Só se o cara for rico. O cara que passou de sessenta, se ele é uma mulherzinha de dezoito, de vinte anos, só se ele for um cara rico, tiver dinheiro. Um cara rico que tenha muito dinheiro. Aí dá certo, né? Mas um cara que não tem muito dinheiro, um cara que é uma pessoa que tem uma vida normal, ele tem que arrumar uma pessoa que é realmente que combina, compete a idade. É isso aí mesmo. Né, Dandé? É. Para dar certo. Com certeza. Né? É verdade. É. O solzinho abriu agora o sol, viu? Rapaz, esquentou, hein? Agora o sol abriu, ficou bom. Bota bloco aqui em cima. O sol abriu e é bom que também a parede seca. Pronto aqui como lá atrás, ali, ó. A parede seca mais rápido, né, Dandé? Seca, puxa ligeiro. É. É isso aí, pessoal. Mostrando aqui hoje a você, o nosso amigo Dandé, fazendo aqui esse muro. Olha aí, ó. Não, bota o bloco certo. Bota a gente se não assim. Olha o trabalho dele, é isso aqui. Você tá vendo aí? Ah, você é um carrinho de bloco lá. Aqui é, ó. Um carrinho de bloco não. Não, a gente tem que fazer a massa, porque a massa acabou. Não, peraí. Pega o bloco primeiro. Bota o bloco primeiro aqui, não. Põe nós faz massa. Põe nós, gente. Aqui nesses dois dias você termina aqui, né? Se Deus quiser. Sexta-feira, amanhã. Quero terminar com o meu patrão que tá chegando. Tá chegando. Tá de férias. O patrão que tá chegando aí. Muito bem. Chegar já achar o trabalho pronto, né? Achar bonito. É. É verdade. E aí, até sexta-feira tá pronto. Vamos trabalhar, né? É, porque já no final de semana ele já quer comemorar, né? Vamos trabalhar, é. Vamos trabalhar. É verdade. É, já tem um ajudante aí, bom? Já é bom. Menino paciente. É, obediente. Obediente. Tranquilo, paciente. Estamos com ele aqui. É. Ele não gosta muito de ele, não, mas eu falei com ele. Vamos dividir nós dois. Aí, pronto. Ele não gosta muito de dinheiro, não. Ele gosta de trabalhar. Trabalhar. Mas dinheiro não é muito bom, não. Você vai ser o santo pra dar dinheiro? Ah. Pois é, meu amigo. Dinheiro, diz que dinheiro levanta defunto. É, tá vendo? Mas sabe por que que acontece esse negócio de... Diz que dinheiro levanta defunto? É que antigamente, tempos atrás, as pessoas, quando desmaiavam, não tinha métrica de oferta, as pessoas davam um desmaio. Aí, botava uma nota de dinheiro pra pessoa desmaiar de cheirar. Era mesmo. Minha avó falava isso mesmo. Aí, botava uma pessoa desmaiar de cheirar aquela nota de dinheiro, a pessoa acordava. O nego acordava. Era mesmo. Acordava do desmaio. O dinheiro levanta até defunto. Bora, pô. Bota a bola pra ali, pra aquele lado. Pra ali. E aí... Tá parando aí? E aí o pessoal falava, botou esse negócio, disse que o dinheiro levanta defunto. O dinheiro levanta defunto. Tá vendo, Nelé? É que a pessoa desmaiava, não tinha outro meio, né? Aí, botava a pessoa pra cheirar ruda, era álcool, era... E aí, outro, não, rapaz, bota uma nota de dinheiro no nariz dele aí. Aí, quando botava, a pessoa acordava na hora. Aí, dá um pulo. Tudo isso é coisa que o pessoal... Acordava, o nego dava um pulo. Cuidado. Cuidado dos que abençoam aí. As pessoas da antiguidade faziam essas coisas e dava certo, né? Era verdade, meu velho. As coisas... Naquele tempo, a dificuldade de medicina e de médica era difícil demais naquela época. E é assim desse jeito. Porque, velho, nós vamos nesse tempo lá que eu vou lá na... Pois é, José, essa é a minha. É isso mesmo. Pois é, Dede, vamos aqui finalizar o vídeo. Se você quiser mandar um abraço. Muita felicidade pra vocês, um abraço pra todo mundo. E eu tô... Tô na luta. Aqui na Bahia. E vocês ficam com Deus. E muita felicidade pra todos. Continua aqui em Lapão, na Bahia, né, Dede? Aqui na Labaná, na Bahia, região de Irissê. Região de Irissê. Mexendo com paredes. Muito bem. E estamos aí. E a vida continua. E a vida continua. Nós estamos aí. Vamos tocar o barco. É verdade. Pois é isso aí, meus amigos. Você está assistindo aí, você está vendo aí. Nosso amigo Dede, que está ali. Terminando essas paredes. Vou pegar essa massa aí que eu vou fazer outra, né? Está terminando aí. E vou ficar por aqui no vídeo. Grande abraço a todos. Grande abraço a todos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Mostrando a você aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Vai, vai. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.